Fala pessoal, meu nome é Samuel e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu consegui R$29.000 de limite no meu cartão de crédito Itaú e vou mostrar também como que eu consegui quase R$5.000 de limite na Nubank, que todo mundo está querendo e muitas pessoas estão sendo recusadas. Bom, a minha ideia de gravar esse vídeo veio porque eu já uso cartão de crédito há uns dois anos mais ou menos e muitos amigos meus tentam e tentam conseguir cartão de crédito e não conseguem. Muitas pessoas pesquisam como conseguir cartão de crédito e acabam sendo reprovados porque tem um score baixo e tal e eu vou te falar que eu consegui o meu cartão de crédito mesmo tendo o score baixo na época. Bom, eu tinha me casado e estava mudando de casa e eu precisava de dinheiro para comprarmos móveis, comprar as coisas de casa que a gente precisa e eu não tinha dinheiro, né? E eu tentava fazer crediário nas lojas, mas eu não conseguia e por isso que eu precisava tanto de um cartão de crédito e eu tentava, tentava, tentava e não conseguia. Eu via pessoas que tinham um score mais baixo do que o meu, um salário menor do que o meu e conseguia cartão, eu não entendia. Eu cheguei ao ponto de quase desistir para falar a verdade. Até que eu descobri algumas técnicas, alguns segredinhos, alguns macetes que me fizeram conseguir ser aprovado pelos bancos para ter um cartão de crédito. E é isso que eu vou te passar, vou te passar algumas técnicas, algumas dicas importantes aqui para que você consiga também. Eu estou gravando esse vídeo porque eu passei essas sacadas, essas dicas para o meu amigo e depois de pouco tempo ele conseguiu um cartão também e ele vinha sendo reprovado há muito tempo. Então aguarda, fica assistindo esse vídeo porque eu vou ir na tela do meu computador e te mostrar, para te provar que eu realmente tenho esse cartão de crédito e vou entrar na minha conta da Nubank para te mostrar, o meu cartão não chegou ainda, mas ele já está a caminho e o limite é de R$4.900, R$4.800, se não me engano. Bom, hoje eu consegui aumentar muito o meu score, mas quando eu consegui o meu primeiro cartão de crédito com o valor de R$5.000 do Itaú, o meu score era, se não me engano, R$380 ou quase R$400 pontos. Hoje eu estou com um score de R$900 pontos. Futuramente eu vou gravar um vídeo aqui para vocês explicando como que você consegue aumentar o seu score também. Então vamos lá, eu vou te passar 4 dicas e uma dica bônus, que pode acelerar muito o seu processo para conseguir aumentar o seu score e consequentemente conseguir um cartão de crédito ou vários cartões de crédito. Inclusive, depois que eu apliquei essas técnicas, vários bancos, o Santander me liga, a Caixa Econômica Federal já me ligou algumas vezes, me oferecendo o cartão sem unidade para que eu saia do Itaú, eu não sei direito, mas agora os bancos me ligam oferecendo o cartão de crédito. Uma coisa que para mim era praticamente impossível há pouco tempo atrás. Bom, então sem mais delongas, vamos na dica que você vai ver como que é fácil, como que é simples e como poucos detalhes podem mudar o jogo para você. E no final tem uma dica bônus que pode acelerar o processo muitas, muitas vezes. Bom, e a dica número 1 é fazer o seu cadastro no Serasa. Você precisa fazer o seu cadastro no Serasa. Um cadastro no Serasa é muito importante por vários motivos, mas um deles é que muitas empresas vão conseguir pesquisar o seu CPF e ver qual é a sua situação. Tem pessoas que nem sequer tem um cadastro no Serasa, fica muito mais difícil de fazer. E a segunda questão é que você consegue acompanhar o seu score de tempos em tempos, então fica mais fácil de você saber se o que você está fazendo, está trazendo resultado ou não. Então a primeira dica é fazer o cadastro no Serasa. A dica número 2 é a seguinte, é uma dica muito simples, só que faz toda a diferença na hora de você conseguir aumentar o seu score e consequentemente ter um cartão de crédito. É pagar as suas contas em dia. Como assim pagar em dia? Eu pagava, eu pago na verdade ainda a conta do meu celular que eu estou gravando nesse vídeo via boleto e eu sempre pagava atrasado, não pela questão de não ter dinheiro, sabe? Mas pela questão de preguiça e relaxo mesmo. Eu pagava com 1, 2 dias de atraso, eu tinha que imprimir um novo boleto e isso acaba dificultando muito a sua pontuação, porque as empresas pensam que você está com um problema financeiro ou que de repente você vai dar um calote, vai parar de pagar, algo do tipo. Então o ideal é que você pague as suas contas até antes do prazo. Se a conta vai vencer no dia 20, tenta pagar no dia 17. Se ela vence no dia 10, tenta pagar no dia 15, 16 mais ou menos. Isso vai te ajudar muito a aumentar o seu score. Então vamos lá, a segunda dica é pagar em dia as contas. A terceira dica é a seguinte, pagar dívidas antigas. Deixa eu te explicar o porquê. Há um tempo atrás, eu, por acaso assim, eu fui pesquisar e vi que meu nome estava sujo. E por causa de um boletinho de 13 reais que eu tinha deixado lá na Pernambucanas. Então imagina só, você ficar com o nome sujo por causa de um boleto de 13 reais que você tinha esquecido e nem sabia que tinha. E isso atrapalha muito a sua pontuação. E a quarta dica é a seguinte, você tem que começar a movimentar mais a sua conta no banco, você tem que deixar seu dinheiro lá por um tempo, passar bastante cartão de débito, que isso ajuda a aumentar, porque os bancos têm uma pontuação interna deles. E isso acaba refletindo no seu score, entendeu? Hoje em dia o meu score está em 980 pontos, algo assim. Mas antes era 300, 300 e pouco. E ele só foi aumentando, aumentando quando eu comecei de fato a utilizar meu cartão, a pagar as contas em dias e deixar um pouco de dinheiro parado no banco. Agora vamos na tela do meu computador que eu vou te mostrar o meu limite do cartão de crédito, para que você veja que é real, você veja meu nome lá. E vou te mostrar no bank também o meu cartão que não chegou ainda, mas já está aprovado. E depois no final do vídeo eu vou te dar uma dica bônus que você consegue acelerar esse processo muitas vezes e conseguir o seu cartão ainda esse ano de 2019. Então vamos lá pessoal, agora eu estou na tela do meu PC aqui e eu vou te provar que eu tenho um limite de R$29.000 no cartão Itaú, eu tenho um limite de R$4.000 e alguma coisa no Nubank e eu consigo até R$5.000. Vamos lá. Vamos primeiro no Itaú. Claro que eu vou esconder os dígitos aqui por questão de segurança. Vamos lá. Esperando carregar aqui. Ao vivo hein pessoal, para vocês verem. Ok. Vamos lá. Cartões, alteração de limite, só para vocês verem. Pode ver que está com o meu nome aqui. Vou colocar só o primeiro nome para vocês... Por questão de segurança também, Uniclass e tal. Olha o limite aqui ó. R$29.000,90. E eu consigo limite de R$31.000,990. Ou seja, quase R$32.000. Isso aqui é só para vocês verem como é real. sair. Vamos lá. Agora vamos na Nubank, para vocês verem também. Digitar aqui. Putz, esqueci que eles pedem verificação celular. Vou dar rapidinho aqui também. Vou dar rapidinho aqui também. Pronto, já vai liberar Abriu Eu venho aqui, ó, meus dados Só pra você ver, olha aqui o limite 4.400 reais Lembrando que esse cartão nem chegou ainda Porque eu fiz a solicitação agora Não deu tempo de chegar E detalhe, se eu vir aqui no app Tem um ajuste de limite Eu consigo puxar ele até 5.900 Olha aqui, opa 5.900 Consigo ajustar ele Ó, pra você ver como é real Puxa aqui pra 5.900 Mas eu não vou solicitar Porque na verdade eu nem vou usar muito esse cartão Só queria ver, porque todo mundo fala Que a Nubank é muito difícil de ser aprovado Então Eu queria fazer o teste Estou provando pra vocês aqui Quando chegar o cartão eu gravo outro vídeo E te dou mais algumas dicas Mas agora vamos voltar pro conteúdo Bom, agora que você viu o meu cartão Você viu lá o meu limite Você viu a minha conta da Nubank também Que não chegou o cartão Mas eu já fui aprovado Eu tenho uma dica bônus pra você Um passo a passo Que se você seguir Você consegue acelerar esse processo Porque eu levei um ano pra conseguir tudo isso E com essas dicas que eu te passei aqui no meu caderno Você realmente já consegue O seu cartão Com limite alto Mas se você Seguir passo a passo Uma sequência de pequenas ações Você consegue isso muito mais rápido E às vezes um limite até melhor do que o meu E eu acabei passando esse guia Pro meu amigo Que fazia tempo que tava tentando Conseguir um cartão E ele conseguiu de forma muito mais rápida Se eu soubesse disso Com certeza Eu teria um Conseguido também muito mais rápido Esse guia é passo a passo Pra que você consiga fazer tudo isso De forma sequencial E acelerar o seu processo Muitas, muitas vezes Então Se você de repente tiver interesse Clica no link abaixo aqui Conheça o guia Tem um vídeo lá explicando um pouco melhor Mas esse guia Você usa se você quiser ou não Eu tô te dando um atalho Pra que você consiga muito mais rápido Eu consegui sem Mas só que levou muito tempo E você pode encurtar isso Muitas e muitas vezes Então eu vou deixar o link aqui embaixo Acessa lá Dá uma olhada E se você vê que é interessante Vê que faz sentido Adquira esse guia Que eu tenho certeza que você vai conseguir Eu consegui sem o guia Foi muito difícil Passei pro meu colega o guia Ele conseguiu de forma muito mais rápida Eu espero ter contribuído Com você Até mais